Senhoras e senhores, nosso cordial boa noite a todos, mais uma quarta-feira e mais um Diálogos Logísticos, desde já agradecendo ao William Dias por se dispor a dar um pouquinho do seu tempo e do seu conhecimento aqui para os alunos do Instituto Federal do Acre. Desde já, William, nosso agradecimento, nosso agradecimento pela sua generosidade, pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui no Instituto Federal do Acre, nessa noite de quarta-feira. William, a gente sempre começa os nossos Diálogos Logísticos pedindo para o convidado se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, da sua trajetória profissional. Então, nosso boa noite, William. Conta um pouquinho da sua história e conta um pouquinho, pessoal, o que é o William. Boa noite, César. Boa noite a todos, os que estão focados aí em aprender e se formar em logística. Eu fico muito feliz de ter recebido esse convite, viu, César? Para mim é muito gratificante, e poder compartilhar um pouquinho do que a gente já viveu. E eu tenho esse entendimento, assim, que na logística, eu tenho esse entendimento que na logística, você nunca sabe tudo, César? Você sempre está aprendendo alguma coisa. Então, eu gosto muito dessa questão de network, de estar sempre aprendendo e trocando ideias. A minha formação, ela é a linha de administração de empresas, né? Eu me especializei em gestão de pessoas, porque o meu objetivo era aprender sobre logística. Quando eu comecei na logística, eu comecei na parte de inspecção, depois eu passei pelo recebimento, depois eu tive o faturamento. Então, você conhecer como funciona cada departamento é importante. E aí, eu queria trazer a técnica, né? A formação em administração, depois de gestão de pessoas, e acabei me apaixonando por isso. E aí, eu atuo hoje, né? Numa empresa, num grupo, né? De transporte e logística, na cidade de Araraquara, né? São Paulo. E daqui dessa filial, a gente atende todo o Brasil, né? E eu trabalho com a carga, com a parte de transporte rodoviário e aéreo, né? O que mais que a gente faz, César? A gente também tem um grupo, né? Nas redes sociais, chamado Liderança e Logística, que a gente queria, inclusive, falar para quem quiser participar, vai ser um prazer. É onde a gente traz conteúdo sobre logística, gestão, liderança, sempre para agregar valor. E a gente pertence também à Movilog, que é o Movimento Logístico Brasileiro, né? Que são, é a união de cinco grupos, que juntos, né? Nas redes sociais, eles se tornam um dos maiores. E o que a Movilog, ela faz? Ela tenta, o objetivo dela é agregar valor, trazer conhecimento, experiência, e fazer participar muito dessas lives, igual você faz, o seu projeto é muito bacana, César, eu acompanhei ali, o conteúdo que você traz, a preocupação que você tem com os seus alunos, em deixar eles preparados para o mercado. E isso é uma coisa muito digna e louvável, né? Então, é basicamente a minha trajetória, como iniciou, né? E a minha formação, os grupos que eu pertenço, que eu administro nas redes sociais são isso. Legal, Willian. E aí, você é criador do grupo lá, Liderança e Logística. Por que que você escolheu essa temática? Qual que é a importância da liderança numa logística correta, numa logística bem aplicada, numa logística eficiente? Primeiro, boa pergunta. Primeiro é porque, assim, quando a gente sofre um pouco, a gente começa a se questionar das coisas. Então, às vezes, César, qual que é o meu pensamento? Você trabalha até, às vezes, numa ótima empresa, numa multinacional, só que a liderança sua é uma liderança que ela não te capacita, é uma liderança que não te desenvolve, é uma liderança que quase não te enxerga. E eu senti isso em algumas empresas que eu passei. E mesmo eu dando o meu melhor, eu via que nada acontecia. Então, o que a gente entende, e até a gente debate muito nos grupos de logística? Às vezes, uma pessoa acaba saindo de uma empresa, não porque a empresa é ruim, mas é porque a liderança, a gestão, faz com que ela queira sair de lá. Então, com essa dor, eu montei esse grupo de liderança e logística, para trazer como que deve ser uma liderança correta, mas não na minha ótica, mas, assim, trazer autoridades, compartilhar com pessoas que são conhecidas no Brasil, que trazem essa temática e a gente seguir esse raciocínio. E logística, por quê? Porque é uma área que, mesmo na pandemia, ela cresce muito e vem crescendo muito. É uma área que leva o Brasil para frente. Então, eu quis juntar a liderança da ótica do líder, do que ele deve fazer, e também da ótica do liderado, como que eu devo proceder em tal situação, como que eu faço para mim me tornar um líder, para mim crescer na carreira. E o objetivo do grupo foi esse, aquilo que nós montamos, Sérgio. Deixa eu ver se eu entendi. Você, a ideia, então, é conversando com outros líderes, com líderes, tentar descobrir um pouquinho da essência da liderança. Seria mais ou menos isso? Isso. Por exemplo, a gente conversa e aí o pessoal fala, ó, passei isso no meu trabalho, aconteceu aquilo. Nós temos grupos de WhatsApp, né? Inclusive, a gente até queria convidar vocês para participarem, depois a gente deixa lá o link. Então, a gente tem diversos debates durante a semana, como esse canal que você faz, né? Que você traz. Então, o pessoal fala, ó, mas esse procedimento, como é que é? Então, a gente traz ali, por exemplo, o Max Geringer, né? Que é um líder nato, conhecido no Brasil todo, né? E aí ele traz informações sobre liderança, né? O que é liderar, né? É números ou você cuida das pessoas para as pessoas trazerem os números que você precisa? Então, a gente geralmente coloca uma frase de impacto para chamar a atenção e coloca um texto para que as pessoas falem, não, isso é o correto. Então, o que eu tenho lá onde eu trabalho, não é ele, não está correto. Então, aí a pessoa começa a se questionar, o que eu faço? Eu converso com o meu líder? Tenho um diálogo aberto com ele? Será que nessa empresa que eu estou, eu vou conseguir me desenvolver? Será que eu trabalhar numa empresa grande e ter o status é mais importante do que eu me desenvolver profissionalmente? Então, em algum momento da vida, ela vai ter que tomar essa decisão. Ou procura uma empresa menor, de porte menor, mas que ela me dê mais, mais opções de eu me desenvolver. Então, na vida do logístico, ele vai se deparar com isso diversas vezes. E também, por exemplo, eu vou ter que ficar até 10 horas da noite, 11 horas da noite trabalhando? Como que eu vou equilibrar a vida familiar, a minha vida pessoal? Então, ser um logístico bom, um logístico completo, é mais do que a técnica. E é isso que a gente quer trazer para vocês um pouquinho hoje, Céu. Eu sempre converso com os nossos alunos, o William, colocando que nosso objetivo aqui no Instituto Federal do Acre, principalmente nos cursos da área de gestão e negócios, é formar líderes. Formar profissionais que assumirão posições de liderança nas empresas as quais eles vão trabalhar. E não é por uma questão de ser bonito, ser simpático, ter olho verde, não é isso. É por quê? Porque você fazendo um curso de gestão e negócios, é natural que você assuma posições de liderança. Você vai ter vários profissionais, mas profissionais numa empresa com formação em licenciatura nisso, em outras coisas, e se você tem um profissional da área de gestão e negócios, é natural que ele assuma a posição de gerência, de coordenações e etc. E aí eu queria aproveitar, já com a sua, pegando um pouco dessa sua experiência de tantas conversas com líderes que você teve, sendo você um líder, quais dicas você daria para os nossos alunos para que eles possam se tornar líderes melhores no futuro? Uma das dicas, assim, que ajuda bastante, eu vou falar que seria você ser ensinável. Você ser ensinável é muito importante porque, mesmo que você saiba um procedimento, como funciona um processo, nesse momento que você está recebendo alguma informação ou alguma orientação, você deve sentar, aprender, para depois ensinar. Então, isso é muito importante, porque se você não é uma pessoa ensinável, isso pode ter 5, 10, 15 anos na logística. Você não consegue mudar ou evoluir, porque você vai sempre estar naquela zona de conforto, achando que eu sempre fiz assim e sempre deu certo. E a gente vê que essa pandemia aí, César, ela veio para ensinar que... ...modificado, não é verdade? Essa é uma delas. A outra, e eu sugiro para ser com os líderes, né, quem quer se desenvolver na carreira, seria ter habilidades sociais, né, porque o que acontece? Às vezes a pessoa, ela tem uma técnica muito boa, mas como que ela passa isso? Como que ela se comunica, né? Isso é importante, a comunicação é muito importante dentro da corporação. E sempre está se atualizando palestras, cursos, quem gosta de ler livros, né, sobre logística e gestão é importante, quem gosta de ler livros, hoje nós temos os podcasts, né, que você pode ouvir enquanto você está indo para o trabalho ou voltando. Então, quer dizer, são coisas que você vai trabalhando a sua mente e ouvindo vários pontos de vistas e você vai se tornando um profissional melhor. Essas são as coisas que eu poderia indicar, assim, a princípio, para os nossos colegas aí da logística. Você falou em habilidades sociais. E até no postzinho que você fez lá no LinkedIn, você falou que ia nos passar algumas habilidades sociais que são essenciais hoje. Quais seriam elas, William? Olha, uma habilidade, assim, que... Esse negócio de 4.0, tecnologia, 5G, quer dizer, a gente está ficando cada vez mais com tanta informação que a gente está cuidando de... Esquecendo, às vezes, de cuidar do ser humano que nós somos. E uma habilidade, né, que eu anotei aqui para falar com vocês, é a flexibilidade cognitiva, né? Ou seja, você tem que ter uma capacidade ao desenvolver de ampliar os seus modos de pensar, sabe? Ah, eu aprendi assim, então... Eu sempre fizeram assim, então vamos fazer assim. Isso... Ah, isso... A probabilidade disso te levar a lugar nenhum é muito grande. Então, o que acontece? Os profissionais do futuro, o que eles serão? Eles serão pessoas para solucionar problemas. Toda companhia vai ter problemas. Então, como é que você vai lidar na hora que esse problema acontecer? Se você não tiver bem, né? Uma boa capacidade de raciocínio sob pressão. Então, essa flexibilidade cognitiva é isso. A pessoa, ela expande o raciocínio dela e começa a se questionar. Mas se eu fizer assim, se eu fizer assado, como que eu posso melhorar isso? Então, a pessoa, ela começa a sair da zona de conforto e ter outras visões. E também, ouvir uma opinião alheia. Às vezes, não necessariamente, para a gente fazer um processo, ele precisa ser exatamente do jeito que eu achava que ele deveria. Ele pode ser feito melhor. Então, essa é uma das habilidades que eu queria trazer aqui, né? Flexibilidade cognitiva. Ou seja, pensar em resolver de uma forma, né? Não só unicamente de um jeito, mas assim, pensar em possibilidades, né? Tem pessoas que falam que é o brainstorming, né? Que é uma avalanche de ideias, né? Seria isso. Dentre elas, você escolher a que mais se adequa ao problema que você tem. Muito legal. William, eu vou explorar, eu vou ficar na listinha aqui que você tinha colocado lá no LinkedIn, tá? Para a gente, eu gostei do roteiro que você fez. E como nós temos aqui diversos alunos que estão se formando, né? Que estão fazendo ainda o curso superior, e muitos deles ainda vão para o mercado de trabalho, eu vi que você colocou lá de cinco características que o profissional deve ter para garantir a sua vaga no mercado de trabalho. Quais seriam elas? A primeira, assim, quando a gente faz o processo seletivo aqui, César, para ingressar uma nova pessoa na empresa, na transportadora, a gente tenta identificar, vamos supor que eu tenha dois currículos bem parecidos, né? Mas sabe o que chama atenção? É quando a pessoa tem paixão pelo que ela faz. Porque brilha o olho. E aí você vai ver o quê? Que essa pessoa vai caprichar em tudo que ela quiser. Então, se você tem paixão pelo que você faz, independente se o seu líder talvez não esteja ali do jeito que você gostaria, ou a empresa, ou o turno, já estou falando para o pessoal e se preparando aí. Faça por você. Faça por você. É o teu nome que está ali. Então, às vezes, o seu líder direto talvez não esteja te observando. Mas os clientes podem estar te observando, os gerentes das outras filiais podem estar te observando, o diretor pode estar te observando. Então, a questão é, César, na hora que a tua oportunidade aparecer, você vai estar preparado para ela ou você vai estar reclamando do seu líder? Então, é foco. Foque no seu trabalho. Então, paixão pelo que faz é a primeira. A segunda, César, que eu poderia falar, é a honestidade. Porque, assim, uma coisa que a liderança olha é assim, olha, nós sabemos que ninguém é perfeito, né, César? Todo mundo comete erro, eu cometo erro, todo mundo comete erro. Mas, assim, se houve um erro na empresa e você procura saber quem foi, você procura perguntar para um colaborador, e aí ele pega e coloca a culpa no outro. Sabe? E aí não é legal, porque você vê que a pessoa não está assumindo responsabilidade. Então, é melhor falar assim, ó, eu errei nisso, foi honesto, né? Como que eu posso fazer para corrigir? O que você vê, Irine? Pô, o líder vai olhar e falar, não, esse cara está alinhadinho, né? Ou essa colaboradora, ou esse colaborador, gostei. Então, envolve o quê? Muita coisa de caráter, né? Porque a técnica a gente ensina, mas é o caráter que as empresas estão procurando, né? Essa seria a segunda, César. Meu áudio está bom aí para vocês? Posso continuar? Está ótimo. Deixa eu só fazer um parênteses, que eu acho que vai ajudar nisso que você está falando aí. Eu até comentei com os alunos outro dia de uma empresa que um dos funcionários deu um prejuízo, eu não vou lembrar valores exatos, mas o cara deu um prejuízo da empresa de 500 mil reais. Só que ele assumiu o erro dele e ele explicou, falou assim, olha, eu vi uma oportunidade aqui, não deu certo, nós perdemos dinheiro, mas se tivesse dado certo, a gente ia ganho dez vezes mais. E a empresa manteve o cara, falou, não, é isso que a gente quer, pessoas que se arrisquem, porque isso vai trazer benefícios para a empresa, só para pegar no gancho nessa segunda qualidade, que eu acho que tem muito a ver com isso. Aqui, o César, na equipe, a gente faz assim, a gente busca dar uma certa autonomia para o colaborador, diz assim, se você quer inovar, comunique o seu líder e o seu gerente, porque se ele der ok para você e errar, vocês erraram juntos. Agora, se você vai fazer alguma coisa e não comunica ninguém, faz por si só, é muito perigoso, e até falar isso para o pessoal que está assistindo a gente, para os formantes, porque se esse caso der certo, ótimo, mas se der errado, você errou sozinho. Então, quando você for inovar, trazer alguma ideia, quiser fazer alguma coisa, avisa o seu líder imediato, faça ele comprar a tua ideia, porque se der algum problema, aí vai acontecer igual você falou, a empresa ficou com ele, não foi? Foi, foi. Isso é muito bacana. Seria essa uma das dicas que eu queria passar. A outra é, assim, a proatividade, né? Parece que todo mundo fala sobre isso, né? Mas, gente, eu não estou falando que eu li isso em um livro, que eu achei um artigo bonitinho. se você é proativo, se você ajuda o teu colega de trabalho, você tem duas opções. Aí você fala, não, isso não é minha função, não foi para isso que eu fui contratado, e vou fazer lá o meu conhecimento de transporte, já que é da minha área, né? Aí você vê o teu colega lá puxando a mercadoria no pallet, arrumando, armazenando, suando, aí você olha e fala, não é minha função. Qual a probabilidade de você expandir o teu conhecimento para você entender o que ele faz e, ao contente, o César, ele começa a entender o mecanismo de toda a transportadora. Para ele ser um líder, ele precisa ser proativo. Então, é mais ou menos esse o raciocínio, sabe? Muito legal, Mírio. Muito legal. Tem mais? Tem mais dois. Porque, às vezes, parece que só meu sinal aqui eu dou uma pausinha, mas é só para ver se está todo mundo prestando atenção aí com a gente. A outra é a capacidade de liderança, né? Mas como assim? Ah, eu não sou pago para isso, eu acho que, talvez a gente tenha uma questão também, César, que é a gente se auto-sabotar, né? Às vezes, a liderança pode ser você tomar a frente de um processo, fazer bem feito, são coisas simples que você vai emocionando a liderança, né? E o teu líder ali, ele vai começar a observar isso. Ah, alguém pode, quem pode se propor a ajudar nisso? Como que a gente pode fazer para resolver isso? Se você sempre tiver à disposição, você está começando a desenvolver a tua liderança. claro, ninguém nasce líder, né? A gente vai se lapidando, né, César? E a última, que eu tenho que falar novamente, é ter inteligência emocional. Essa aqui, eu até queria falar um pouquinho com o pessoal, porque o que acontece? Que nem nós estamos conversando aqui, né? A gente está feliz, a gente está sorrindo, está tudo bem, né? Mas na hora que sai um atrito dentro da empresa, né? O teu chefe fala, faz uma, um bullying com você, ou ele faz uma brincadeira que não é legal, envolvendo diversas coisas. A gente sabe que tem esses problemas, e às vezes parte da liderança, né? Aí você sabe que você estudou para estar lá, você saiu cedo da tua casa, você precisa levar o sustento, aí você tem que pensar nisso em questão de segundos. Vale a pena eu bater boca com ele? Correr no risco de eu ser mandado embora? Vale a pena eu discutir? Vale a pena eu xingar? Isso eu estou falando na questão se você foi injustiçado. Ou seja, você tem a razão. Então, dentro de uma empresa, não vale a pena a gente fazer isso. Porque, às vezes, se você foi galgando alguma coisa, né? Você foi criando uma reputação, você pode perder em um minuto por não ter inteligência emocional. Então, a melhor forma de a gente vencer uma discussão numa empresa, César, é a gente não entrar nela. Eu não estou falando de discussão de processos, de melhorias, não. Isso aí é uma coisa natural. Mas eu estou dizendo que quando dirigem alguma coisa para você, ou falam alguma coisa para você que você não fez, ou abalam com a tua dignidade, né? Então, você tem que pensar nisso na hora. Porque, senão, você pode jogar tudo a perder quando as coisas estão fora de controle ou quando o sangue sobe, né? Eu acho que esse é o português. É o português, claro. Então, e assim, isso também não é de uma hora para a outra, né, César? Eu mesmo sempre procuro estar fazendo cursos, participando de palestras, para me melhorar. Porque é como andar de bicicleta, né? Isso é um treino. Então, essa dica aí que eu queria deixar para os nossos colegas da área de logística aí que estão se formando, né? Provavelmente, eles devem ter várias várias experiências sobre isso. Com certeza, eles têm. Mas eu queria deixar essa dica para vocês. William, esse é o nosso 22º Diálogos Logísticos. E uma das falas recorrentes que nós temos aqui é essa sobre comportamento e atitude. Eu sempre reforço ela dizendo que as pesquisas indicam que 87% das demissões acontecem não pelo conhecimento técnico, pelo que o cara sabe ou deixa de saber. Mas essas 87% das demissões acontecem pelo comportamento e atitude das pessoas. como você bem colocou. Ah, isso eu não faço, não me contrataram para isso, já deu minha hora, eu preciso ir embora, enfim, esse tipo de coisa que, infelizmente, ainda é muito comum. A gente percebe muito nas nossas empresas, nas nossas organizações. E aí, daqui a pouquinho, eu vou abrir para as perguntas dos participantes. Tenho certeza que terão muitas perguntas para você, William. Mas antes da gente passar para perguntas dos nossos participantes, aqui dos nossos alunos, eu queria fazer uma última pergunta para você. Você colocou lá no seu roteiro, três erros fatais que a gente não pode cometer de jeito nenhum. Até eu fiquei curioso com relação a isso. Quais seriam esses três erros fatais? Então, um deles, assim, é, por exemplo, imagina os formandos aí, né? Eles estão estudando para isso, né? Eles querem crescer na carreira, né? E se você cresce na carreira e você melhora a tua posição na empresa, a consequência disso é você melhorar a tua qualidade de vida, melhorar a qualidade da tua família. Então, muito se discute entre a gente como dividir a vida profissional e a pessoal. Tem pessoas que dizem que dá, tem pessoas que dizem que não. Mas o que a gente não pode deixar de falar é que elas estão bem, meio que ligadas uma na outra, não é verdade? Então, assim, você precisa fazer um planejamento da tua carreira logística. Por que que eu estou fazendo logística? Depois que eu terminar a logística, o que que eu vou fazer? Como que eu vou continuar a minha aprimorando? No que que eu vou me especializar? Porque se você não planejar a tua carreira, quem vai planejar ela pra você? Então, a falta de planejamento, às vezes, você deixa um profissional estagnado. Você fica estagnado. E aí, o que que acontece? Aí, por mandos, se vocês não têm um plano B e essa empresa passa por alguma dificuldade financeira e aí, no final do mês, vem uma lista de dispensa, o que que você vai fazer? Isso já aconteceu comigo. Então, assim, eu estou falando pra vocês, não é que eu sou o dono da verdade. É porque isso já aconteceu comigo. Então, faça um planejamento, tenha um plano B, né? Você é capaz. Se você está fazendo aí com o César, né? Um excelente tutor. Você pode fazer muitas coisas. Onde começa a você desbloquear e ver do que você é capaz é dentro da sua própria mente. Essa é uma das coisas que eu queria falar. A segunda, às vezes, você chega num patamar e você acha que você é bom. Ah, eu sou bom, eu já ganhei uma promoção, eu já me formei e tal. Então, eu estou por cima da carne seca. Morreu aí. Não escuta mais ninguém, não quer mais aprender. E aí você corre o risco de virar um dinossauro. Porque as coisas vão acontecendo e você vai ficando pra trás. Então, assim, sempre ouça, né? Isso eu levo muito comigo, César. Escute. Sempre escute antes de falar, né? Parece clichê, mas são dois ouvidos, né? Uma boca. O negócio foi projetado, não é à toa, né? Então, seria mais ou menos assim. E a terceira é a gente não se atualizar. Por quê? Às vezes você está trabalhando em uma empresa e aí você está ganhando legal, você está satisfeito, mas você não está contando que pode acontecer alguma diversidade na tua vida. Então, se você não se atualiza, eu vou me formar em logística, depois eu vou fazer um curso de inteligência emocional, vou fazer um curso de Excel, que é muito importante para quem trabalha em logística. Agora está vindo Power BI. Então, o que acontece? Se você estiver ali engajado, se atualizando, também a parte das redes sociais hoje é muito importante, você tem um bom perfil no LinkedIn, tá? Muitas das vagas, o César sabe disso, elas não são anunciadas, tá? E o network não é entrar na rede para pedir favor. O network começa com você ajudando alguém. Então, quando você se atualiza e acontece um revés na tua vida, logo a oportunidade aparece, porque as pessoas estão te notando. então seria esses três erros aí fatais que nós não podemos cometer se caso acontecer alguma adversidade na nossa vida, para a gente não ficar sem chão, nem sem saber o que fazer. Seria mais ou menos isso, César. É que eu também não posso ir muito, porque nós temos um tempo aqui e eu estou me esforçando para obedecer o cronograma. Não, William, tranquilo. Fique à vontade, não se preocupe com isso, não. É para nós. Deixa eu te fazer uma última pergunta, então eu vou abrir perguntas, se quem já tiver pergunta, já se inscreva aí no chat, coloque aí, eu tenho uma pergunta, professor, a próxima pergunta vai ser de vocês. Mais uma última, vou fazer a minha última participação aqui então. William, como é que eu faço para o chefe me perceber, para se destacar, para que os chefes possam me perceber, para quem está aí na carreira logística, como é que a gente faz para se destacar na área profissional? Olha, assim, pessoal que está assistindo a gente aqui, os logísticos, assim, se vocês seguirem algumas dessas dicas, né, que eu e o César procuramos trazer para vocês, tenha certeza que o teu chefe já está te notando. Pode ter essa certeza. E, assim, às vezes a oportunidade não aparece agora, mas é importante que você esteja pronto para quando ela aparecer. Então, você tem que ajudar a sua equipe, né, você tem que ser uma pessoa proativa, mas uma das coisas que fez diferença para mim, César, foi eu chegar no meu líder em um determinado momento e perguntar para ele o que eu poderia contribuir para a empresa. Eu fui até ele. Então, isso se chama atitude. Você, logístico, precisa de ter atitude e não ficar com medo do que ele vai pensar. Ele vai falar para você, puxa, agora eu nem sei o que dizer, mas ele jamais vai esquecer que você foi até ele, não é verdade? E falar que atitude. Ajudar a equipe, às vezes o líder não pede, o seu líder não pede, mas ele vê que você sempre ajuda o teu colega, você compartilha conhecimento. Igual o César falou no começo, né? Qual que é o meu objetivo aqui como gestor da filial? É formar líderes. Tudo o que eu aprendi nesse tempo que eu estou na logística, eu tento passar ao máximo para a minha equipe, delegando funções, através de feedbacks. Então, quando ele chega para nós e fala assim, quer que eu faça algum curso? Você acha que vai melhorar alguma coisa nessa área? Poxa, faz total diferença, né? E, assim, o que eu queria dizer também é assim, se vocês tiveram oportunidade, engajem nas redes sociais profissionais, porque lá tem muita informação do dia a dia, do chão de fábrica, do chão de transportadora, algumas dificuldades que as pessoas estão passando. Então, não importa, César, em que lugar do Brasil nós estejamos. Pode ser no Rio Grande do Sul, São Paulo, no Acre, nós vamos ser o profissional mais capacitado para trabalhar em qualquer lugar do Brasil. E se você conseguiu inglês ainda, que eu peno bastante, quem sabe você não possa trabalhar um dia fora do país? A logística é igual em todo lugar, só vai mudar a língua para o inglês, né? Então, assim, é várias portas. É isso que eu gostaria de deixar para vocês aí como sugestão. você não sabe, Milton, como eu fico feliz quando um convidado traz uma coisa que eu sempre falo para os alunos, que eu costumo brincar aqui, que o professor fala, o aluno olha assim e fala assim, será que isso funciona? Aí, quando vem alguém de fora, um convidado, ele fala, que o santo de casa não faz milagre, né? E quando vem um convidado de fora e fala a mesma coisa, o pessoal fala, nossa, deve ser verdade, então. E esse comentário que você fez sobre o feedback com o chefe é algo que eu sempre falo para eles. Converse com o seu chefe, peça um feedback, o que você pode melhorar, em que você pode, o que você está fazendo que ele não gosta que você faz ou o que ele gostaria que você fizesse que você não está fazendo. Eu acho que esse tipo de feedback é extraordinário e é como você falou, ninguém faz. Então, quem faz acaba tendo um destaque, acaba tendo uma... O chefe vai olhar para ele de maneira diferente, o padrão, enfim, vai olhar para ele de uma maneira diferente. Vamos começar a participação, a interação. Agora, Milton, você faz a primeira pergunta, manda a Brasa. Vou tentar responder, tá, pessoal? Pode ser que eu não saiba de tudo, não vou saber, na verdade, né? Não vão fazer eu passar vergonha, por favor, hein, gente? A humildade é a marca de um profissional, Wilton. Parabéns. Vai lá, Milton. Senhor William Dias, muito boa noite. Quero agradecer ao senhor a sua presença em ter aceitado esse convite do nosso professor e estar compartilhando aqui um pouco do seu conhecimento e experiência conosco. senhor Ilha, a minha pergunta, pegando um gancho aí no que o professor falou, na sua última fala, a gente que estuda administração, já se formou e está fazendo pós-graduação, que é o meu caso, nós observamos na bibliografia de administração que o líder precisa ter habilidades técnicas, humanas e conceituais. e atualmente a gente vê uma evolução de alguns estilos de lideranças, como, além daqueles estilos de liderança, democrático, autocrático, liberal, e hoje, com a dinâmica das empresas, a gente vê aí já mais algumas variações como líder coach, líder técnico, enfim, e eu queria saber o senhor com a sua experiência e trazendo isso para a sua realidade, se o senhor percebe que há uma predominância de um estilo de liderança em algumas empresas e até mesmo na própria empresa que o senhor trabalha, se há uma predominância de um estilo específico ou se há uma mescla de vários estilos de liderança? Milton, obrigado pela pergunta, não precisa me chamar de senhor, porque eu não sou tão velho assim, tem alguns cabelos brancos aqui, mas é de nervoso da logística, viu? Não, não, perfeitamente, o senhor é um jovem senhor, por assim dizer, mas é porque considerando a sua qualificação e, enfim, pelo fato de o senhor ter um pouco mais de idade do que eu, é que eu me refiro ao senhor com esse tratamento. Entendi, entendi, foi uma brincadeira, eu sou igual a vocês, fica tranquilo. Eu queria agradecer também você e também te dar os parabéns pela sua graduação, por você estar buscando uma pós, a gente vê que você está num caminho muito bom e também através da sua pergunta eu percebi que você é um ótimo comunicador, parabéns por isso, tá? O que eu percebo, Milton? Eu percebo que o mercado, embora ele esteja em evolução de logística, ele é carente de bons líderes. Ele é carente, sim, de bons líderes, sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo. Nos grupos de logística se fala muito sobre dois tipos de líderes. O líder que é centralizador, o líder que pega tudo para ele. Você sabe o que acontece com a equipe desse líder? Ela não se desenvolve, ela não tem tomada de decisões, é difícil você trabalhar com um líder assim, sabe por quê? Você chega na sua casa frustrado, porque você não tem a autonomia de colocar essa caneta aqui e colocar ela aqui. E sabe o que acontece com esse líder centralizador? Você quase não vê ele, não tem tempo para nada. E se ele der algum probleminha nele, vou falar um português para se der uma dor de barriga nele, sabe o que acontece, meu? A empresa para. E aí você pode me perguntar, mas ainda existem líderes centralizadores? Muito. Existem bastante. Então, agora eu vou te falar o outro lado da moeda. São os líderes que delegam funções. Então, se você quer ser um bom líder, você tem que aprender a delegar funções. então você tem que ver se a tua equipe tem maturidade para tomar decisão. Isso leva tempo. Você não vai contratar um funcionário e já ir delegando e falando. Você primeiro tem que perguntar para ele, você se acha capaz, você está sentindo a vontade para desenvolver isso que eu estou te pedindo? Você se enxerga entregando esse trabalho com sucesso? Pode fazer essa pergunta para ele. Não, eu vou, eu consigo. Então, ele está motivado, ele vai fazer. Ah, não, eu preciso de ajuda. Então, a questão não é nem que sim, nem que não. Você precisa de mais alguém para te ajudar? E aí, Milton, esse líder, que a gente fala que é o líder que delega, ele desenvolve a equipe e vai chegar a um patamar que a equipe começa a tomar as decisões, é como se uma engrenagem começasse a rodar sozinho. Isso é excelente para a empresa. Só que tem líder que não delega, porque tem medo de perder o cargo. Que líder é esse, Milton? Mas tem, tem, tem bastante. Então, um líder que está surgindo, que eu vejo bastante nas discussões sobre logística, é o líder que se chama situacional. Horas, ele é centralizador, porque talvez a situação permita, né, César? César sabe do que eu estou falando. E horas, ele é delegado, ele delega. Então, na minha visão, na minha ótica, eu não estou dizendo que eu estou certo e que eu sou dono da razão, mas na minha ótica, o que mais funciona é esse tipo de líder, o que centraliza em determinados momentos coisas importantes que envolvam a diretoria, a gestão e as outras funções operacionais que ele delega para que ele vá capacitando a equipe. espero que eu tenha conseguido responder a tua pergunta, Milt. Perfeitamente, seu William Dias. E eu, inclusive, essa expressão que o senhor acabou de utilizar, líder situacional, para mim, é um conceito novo. Então, pelo que eu recordo, me recordo, não havia escutado um termo desse jeito e que, pelo que eu entendi, é um líder que se adapta às contingências que se apresentam a ele. Então, foi perfeitamente esclarecido. Muito obrigado. Eu que agradeço. É a aplicação da teoria contingencial, Milton. Cada situação exige uma postura, exige uma... Enfim. William, deixa eu pegar um gancho no comecinho da sua resposta. Você falou que é uma... Você não usou essas palavras, mas você disse que é uma crise de liderança. a própria eleição americana mostra isso. Um candidato que tinha 74 e o outro 77. E o que tinha 77 ganhou a eleição. Você percebe, você como estudioso da temática liderança, sabe que há essa carência, essa crise de liderança também nas empresas aqui do Brasil? Sim, eu vejo isso. Porque eu acho que na teoria, César, é tudo muito bonito, como as pessoas postam as coisas, como as pessoas se vendem, mas no dia a dia ali a gente vê que as coisas não são exatamente como elas foram divulgadas. Então, assim, eu vejo que a gente também não pode ser escravo das mídias, elas são muito manipuladoras, né? Então, logístico, vamos supor, você está se esforçando aí para fazer o teu curso e você pode ver aí em alguma mídia social que a logística não está com nada, que não emprega ninguém. Olha, não caia nessa, não. A troco do que que essa notícia foi veiculada? Sabe, quando você começa a se questionar quanto a isso, você começa a entender como que as coisas funcionam no mundo, né? A questão das eleições também, né? Por que que as pessoas elas estão mais a favor de um candidato e outro? O que que ele traz? O que que ele vende, né? Na verdade é isso, né, César? O que que ele vende? E às vezes, assim, será que ele vai ser bom mesmo? Ou ele é um pouco, ele é menos pior que o outro? Não é verdade? O pior é isso, né? Geralmente, e a gente vê que não é só no Brasil, né? a escolha é o menos pior, né? Exatamente. Quem faz a próxima pergunta? Mais uma aqui, professor. Fala, Milton. William, a gente sabe que dentro desse meio de, enfim, de você lidar com as pessoas, você precisa controlar controlar as coisas que as pessoas fazem, porque é por isso que elas serão cobradas e recompensadas. E, nesse sentido, eu queria saber, pela sua experiência, quais são os tipos de controle que um líder, ele deve, ele deve ter para, para que possa, toda a equipe, possa envolver toda a equipe em direção aos objetivos da empresa, de forma que todo mundo possa trabalhar de forma integrada, com o mínimo de competição, naquele sentido de, aquele tipo de competição em que um ganha e outro perde. Então, quais são os tipos de ferramentas, de controle, de processos, procedimentos que um líder deve desenvolver para que possa, reajuntar, reajuntar, toda a equipe em direção a um único propósito? Tá. Ô, Milton, com essa pergunta, eu iria, eu iria até sugerir um livro para vocês, que me ajudou bastante em sentido profissional, que se chama Sete Hábitos das Pessoas Eficazes, né, o César conhece. O que esse livro pode fazer por cada um de vocês e fez por mim, ele é impressionante, quando colocado em prática. Então, essa questão, o livro, ele traz uma síntese lá, uma explicação, que sempre numa negociação, tem que ter uma conduta, uma forma do ganha-ganha, né, ou seja, as duas partes têm que sair ganhando, porque, se não, o que que acontece? O próprio ambiente organizacional, quando ele tem muita competição, competição desleal, puxada de tapete, ali acaba virando uma guerra, Milton. E aí, você está ali para você ganhar o teu dia-a-dia, o que é paz, e você quer fazer o teu trabalho, fazer o teu melhor e progredir. Só que aí, você começa a ficar preocupado, porque pode ser alguém que está querendo te prejudicar. Então, assim, como trabalhar num ambiente desse, né? Então, Milton, qual que é a função do líder? Ele tem que estar atento a isso aí. Ele tem que olhar como que cada colaborador, ele se porta com ele e também com os outros, quando ele não está presente. Como que ele pontua isso? Através dos feedbacks, como que ele sabe se um colaborador está indo bem? A forma como ele trata o colega de trabalho, a forma como ele entrega o projeto, se ele é uma pessoa que procrastina, muito entrega no prazo, né? Então, assim, o líder, ele tem que investigar antes de julgar, ele tem que orientar antes de cobrar. Às vezes, a pessoa está precisando só de um ajuste, né? Então, é dessa forma que um líder consegue lapidar um bom colaborador e, através do feedback, ele vai falando, olha, três coisas que você está bem e aqui duas coisas que você precisa melhorar. Já no mês seguinte, você vai ter uma evolução, né? Então, seria isso. Espero que eu tenha conseguido responder essa também ou se faltou alguma coisa, você me fala que a gente tenta complementar. Claro, respondeu perfeitamente e apenas nesse sentido que o senhor falou, o feedback quanto ao comportamento do próprio líder, porque a gente vê, é muito frequente você falar, apontar para o seu lado e falar do seu colega, mais. E quanto ao próprio líder, o líder, eu não gostei dessa sua atitude, eu acho que essa forma de cobrança está muito, está para além da que realmente é possível, metas, e aí a gente traduz isso para metas, quando são estipuladas. Existe o perfil do líder que pede uma autoavaliação sem, de forma totalmente com liberdade, de forma que a equipe não se sinta coagida a falar algo desagradável e ser penalizada, alguma coisa desse tipo? Existe, existe sim, felizmente existe. Ele é um líder, esse tipo de líder é um líder que ele, sempre ele procura estar em constante evolução, e assim, há uma diferença do líder para o chefe. o chefe só manda fazer, mas quando você vê um líder que ele interage com vocês, ajuda vocês a fazer as atividades, não é ele que se denomina líder, vocês enxergam ele como líder. Então, esse tipo de profissional, ele vai te dar liberdade para você chegar nele e falar com ele, olha, eu não me senti tão à vontade naquela situação, aquele dia aconteceu aquilo, e a forma como você aborda ele, jamais você deve dizer, olha, não gostei do que você fez, ou você falou isso ou você falou aquilo. Não, isso não funciona. Naquela situação, a forma como foi feito e tal, e aí você se expõe e a probabilidade desse diálogo dar certo é muito grande. Só que eu vou deixar um alerta aqui para vocês. Bom, vou falar, César, depois, eu falei que eu ia falar, eu vou falar. Pessoal, líderes tóxicos existem também e eles podem te prejudicar e eles podem te levar a ficar doentes. Se você conversou com ele, se você vê aquela pessoa dar um nó na garganta, fio na barriga e essa situação persiste por muito tempo, pessoal, busquem ajuda. Esse líder, ele está acabando com a saúde de vocês, vocês devem procurar o gerente deles. Em algumas empresas tem aquela, um programa que você coloca sugestões, informações sem precisar se identificar ou então procure o Recursos Humanos. Isso já acabou, isso aí tem que ser resolvido porque não dá mais para você ficar trabalhando com líder tóxico, o cara tem um problema na família dele, brigou com o cachorro e aí o seu dia vai ser feliz se ele estiver feliz. O seu dia vai ser péssimo se ele estiver feliz. Não dá mais. Tá bom, Milton? Eu queria deixar esse alerta aí para vocês. A gente fez uma live sobre isso no canal Escola de Logística que faz parte da MoveLog. Inclusive, César, toda a MoveLog está à sua disposição, tá? Nós temos ali cinco especialistas em áreas diferentes. Eu atuo mais na área de gestão de pessoas, de logística, porque eu gosto, mas toda a MoveLog está à sua disposição e à disposição dos amigos aqui, que é o nosso objetivo de compartilhar conhecimento. A gente agradece. Eu vou fazer dois comentários da pergunta da Cliciane aqui, mas eu quero fazer dois comentários. O Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o livro que você indicou aí, eu só reforço a indicação. Eu li esse livro, eu estava na graduação, só para dar um gostinho a mais aí, você já falou de um trechinho dele, e um outro trecho que me marcou muito dele é quando o Steve Cove ele faz uma, ele coloca que para você ter uma vida plena, você precisa tomar cuidado com três aspectos da sua vida. A parte física, você tem que cuidar do seu corpo, porque você vai viver nele o resto da vida, então você tem que fazer exercício, você tem que cuidar dele. A parte intelectual, você tem, que aqui é como qualquer outro músculo, se você não usa de atrofia, e a parte espiritual, dependente do que você chama de Deus, você precisa ter uma relação com a parte divina para você ter uma vida plena. Então, se você consegue, durante o seu dia, cuidar desses três aspectos, você consegue ter uma vida plena. Isso me marcou, até hoje eu procuro, nem sempre consigo, mas procuro colocar em prática na minha vida. Então, vale a pena a leitura de sete hábitos das pessoas altamente eficazes. E uma segunda comentária que eu queria falar, você comentou dos líderes tóxicos, e realmente eles existem, fazem parte, só que tem que tomar um cuidado, eu diria, William, para não confundir líderes exigentes com líderes tóxicos, porque eu até hoje, os chefes que mais exigiram de mim foram os que mais me fizeram crescer. Então, você tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes a exigência não é necessariamente, o pessoal leva para outro lado, enfim, tomar muito cuidado com isso, porque... Isso, é verdade. César, se você permite, assim, pessoal, um líder tóxico é aquele que faz uma zombaria, ou ele chama a sua atenção no meio da outra equipe. Para que fazer isso? É uma pessoa que quando ele vai falar com você, ele te rebaixa. É uma pessoa que usa, talvez até mesmo palavras de baixo calão. Você vai identificar o que é o líder tóxico. Agora, o que o César está falando é diferente. Eu concordo com você, eu só consegui evoluir na minha carreira quando eu fui exigido ao extremo. Isso vai acontecer com vocês. Então, não confunda uma pessoa que quer te desenvolver, que acredita no teu potencial. Quando você mesmo não acredita, por favor, não vou confundir e não vou perder às vezes a oportunidade da tua vida. Tá bom, César? Eu queria dar uma complementada aí nessa questão do tóxico com o exigente, porque foi bem, bem, esse comentário foi muito pertinente. Obrigado. Imagina. A Gliciane está perguntando aqui se você pode dar uma dica da melhor forma de fazer esse feedback para com o líder em uma situação em que existem dois líderes com pontos de vista diferentes na empresa. Essa pergunta foi boa, hein? na verdade, você vai ter que ver qual é a política da empresa sobre isso, o que a empresa deve ter e qual deles mais se adequam ao que a empresa pede. Se eles divergem, você vai ter que procurar qual é a política da empresa, porque quanto mais próximo do que a empresa espera de você, você tiver, mais a opinião do líder que se aproxima é a que você deve seguir. Então, porque se você for ao contrário, isso pode te prejudicar. Muito bem. Dá tempo para mais uma pergunta. Quem quer encerrar fazendo a última pergunta? Obrigado. Obrigado. todos satisfeitos? Se tiver mais uma pergunta aí, pode fazer, gente. Se eu conseguir responder, César? O senhor agradeceu. Eu acho que estão todos satisfeitos, foi realmente uma noite muito bacana, realmente muito aprendizado aqui, muita informação relevante, eu acho que foi importante aí para... Oi? Está me ouvindo? Está cortando. Elson. Vai lá, Elson, faz a pergunta. Obrigado. Obrigado. professor, dá para me entender? Pode falar. Eu gostaria de saber do vídeo, se na empresa, por onde ele passou, se tinha alguém específico da empresa para observar aquela pessoa que tem algum tipo de repetidão. Ela pode ser tímida, né? E ela não se declarar, assim, não ser tão proativa, mas tem uma pessoa na empresa que observa algumas características para que se que possa investir nela, né? E trazer ela para esse lado da liderança? Sim, com certeza. O que acontece? Quando a pessoa, ela é tímida, e isso acontece em diversos times, às vezes, essa pessoa, ela tem... Às vezes, não, na grande maioria, ela tem um grande potencial, já aconteceu na minha equipe. É uma pessoa que, quando juntava toda a turma, ela era a que menos falava, mas ela era a que mais entregava, o Elson, porque ela compensa, ela sabe disso. Então, o que eu queria dizer, o que eu poderia dizer para você, ou para esse tipo de profissional, que, em alguns momentos da minha trajetória, eu também fui uma pessoa tímida. Eu não sabia em que momento eu deveria me posicionar, e o que eu deveria falar por receio do que os outros deviam pensar de mim. Então, eu passei a procurar me entender mais do que eu fazia, e aí, eu passei a... Não, eu vou deixar a minha opinião, mas colocava de forma sutil, que aos poucos, entendeu? E aí, o pessoal foi começando a se acostumar de eu falar pouco, e com o tempo, eu me senti mais à vontade, o Elson, para poder fazer isso. E sim, os líderes observam, porque na hora da entrega dos projetos de alguma atividade, é o que eu disse, essas pessoas, elas capricham, e nessa hora que o líder observa. E quando você for ter, você ou eu, ou qualquer pessoa, que tiver essa característica, o feedback, direto com o teu líder, aproveite este momento. Aproveite este momento, porque ele pode fazer a diferença. Então, você acaba aqui compensando, eu não consigo falar muito em público, mas quando tiver eu e o meu gestor, eu vou colocar para fora todos os meus pensamentos, tudo o que eu penso em progredir na empresa e em sentido profissional. Ali é a hora de você vender o teu peixe, como a gente costuma dizer. Ok, obrigado. William, nosso, muito obrigado, foi uma noite, o pessoal no chat aqui está dizendo que foi realmente uma noite de muito aprendizado. Eu queria abrir para as suas considerações finais. Perfeito. Eu queria agradecer a vocês bastante pelo convite, viu, César? Foi um grande prazer. Eu acompanhei as suas redes, eu assisti algumas das suas lives, não conhecia o canal, mas fiquei muito feliz de conhecer depois outros membros da Muglog, inclusive o Wesley Naito pediu para te mandar um abraço. ele é do Logística e Suplenchei, né, e os outros, né. Então, assim, o que eu queria, as considerações finais é a Muglog, se vocês estão no ramo, ela foi feita para vocês. Depois entrem lá na Muglog, entrem no Liderança e Logística, entrem também no LinkedIn, se associem conosco. Nós estamos trazendo muita informação, como o César faz, o professor César, para ajudar vocês nessas dúvidas que surgem no dia a dia. E as informações que a gente traz lá são as qualidades, como que as coisas estão sendo feitas, né. Então, o que eu sugiro é peguem a tua formação que vocês estão fazendo, se atualizem com o mercado, façam network com pessoas que são da área e também se vocês quiserem fazer algum curso, alguma palestra, nós temos excelentes profissionais que trabalham conosco que podem te ajudar. e por ser movilado e liderança e logística, a gente sempre consegue aquele descontão especial ou até mesmo nós temos muito conteúdo que é gratuito, tá, pessoal? Então, Willian, a gente agradece a sua generosidade, a sua disponibilidade. Você está falando de Araraquara, né, que você falou? Araraquara, perto de Ribeirão Preto. meu pai e minha mãe são aí de perto, meu pai é de Itáforas e minha mãe é de Borborema. Terrinha boa. A transportadora foi fazer a entrega lá hoje. Está vendo? Região boa, terra boa. Eu quero agradecer a sua generosidade, a sua disponibilidade. Sei que aí em São Paulo passou das 10 horas, você ainda está no trabalho. Então, agradecer a sua generosidade por nos atender, prontamente aceitar o nosso convite e por compartilhar esse conhecimento que é extremamente importante para os nossos acadêmicos aqui do Instituto Federal do Acre. Eu quero aproveitar para convidar a galera na próxima quarta-feira nos diálogos logísticos nós teremos o Marcelo Almeida aqui de Rio Branco, lá da Recol, que vai estar falando sobre logística e gestão da armazenagem. Então, a gente conta com todos vocês na próxima quarta-feira, convidado local aqui da nossa Rio Branco para a gente falar da logística aqui em loco aqui da nossa região. William, mais uma vez o nosso muito obrigado, os nossos agradecimentos e agradecer a todos que estiveram conosco nesta quarta-feira. Muito obrigado e muito boa noite a todos. e muito boa noite a todos. E aí